Camarim com o Mar Paureiro, ao vivo. Camarim, onde você é convidado a entrar. Oh, esse é meu passarinho, bordada em tico-tico. Ponto de asas abertas, estrelas de penas claras, tapete de renda em dês. Onde as flores mais singelas, rosas brancas amarelas, Desci pensando em você, onde as flores mais singelas, Rosas brancas amarelas, Desci pensando em você. Fiz uma teia de sol, da lua fiz um lençol. Fiz uma teia de sol, da lua fiz um lençol. Fiz uma teia, fiz uma teia, fiz uma teia de sol. Sejam bem-vindos a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, também via internet, www.tvredepetrópolis.com.br e você assiste a qualquer lugar que você acesse a web. Bem, nossa entrevistada especial de hoje é poetisa, produtora cultural e pedagoga. Formada em pedagogia pela UCP, Universidade Católica de Petrópolis, desde 1998, coordena projetos cívicos e culturais da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis. É organizadora e coordenadora de diversos festivais e eventos de poesia. Escreveu, montou e produziu cerca de 15 espetáculos teatrais. Teatrais publicou cinco livros de sua autoria. Coordenadora editorial da Bem Cultural Editora, com mais de 20 títulos publicados. Produtora e apresentadora do programa de TV Bem Cultural, desde 2010. Escritora com cinco livros publicados, isso já foi dito. Organizadora e produtora de oito livros editados e de dois CDs poéticos. Um deles lançado na Bienal do Rio de Janeiro. Recebeu indicação ao Prêmio Maestro Guerra Peste de Cultura, em 2010, na categoria Produção Cultural. Em 2015, nas categorias Produção Cultural e Comunicação. É produtora, diretora, pesquisadora e autora do espetáculo Encanta Noel, que é um espetáculo de teatro e música. E esse espetáculo também foi vencedor do Prêmio Maestro Guerra Peste de Cultura, 2011. Bem, falei muito. Ela irá falar sobre sua carreira aqui no Camarim, dentro de instantes. Faremos nosso peculiar suspense e você já saberá quem é a nossa entrevistada especial de hoje. Não saia daí, porque você também é convidado a entrar no Camarim, onde o artista se revela. Poesia, meu passarinho, bordada em tico-tico Ponto de asas abertas, estrelas de penas claras Tapete de renda em tico-tico Onde as flores mais singelas Rosas brancas amarelas Ter-se pensando em você E você está no Camarim, que hoje entrevista poetisa e produtora cultural, professora Catarina Malugo. Catarina Malugo, seja bem-vinda ao Camarim. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui no Camarim. Pois é, já fui tantas vezes no teu programa, né? Isso aí. E aí, muitos Camarim pela vida? Mais os bastidores, né? Preparando os Camarim para os artistas Fazer esse entretenimento da plateia, né? É, esse papel é muito importante, né? Eu gosto muito dos bastidores. Produção cultural, né? Mas, assim, escrever também é uma outra forma de fazer arte também, diferente, né? Ah, eu acho que a gente... Eu me considero quando faço produção de uma banda ou de um grupo de teatro, uma parte, né? Um... Eu me costumo dizer que eu sou o sétimo elemento quando são seis músicos, né? Então, eu me sinto muito parte desse jogo. Eu não me sinto a pessoa que assisto ou que burocratizo. Pelo contrário, né? E dentro dos Camarim da vida, nós já criamos muita coisa, nasceram várias ideias. Porque é naquele momento que o artista acaba sendo ele mesmo, né? Sim. Quando ele sai do palco, quando ele ainda vai entrar no palco. Então, eu acho até essa ideia, o nome do Camarim e a ideia que isso traz pra mim, né? É esse momento muito de criação também, né? Uhum. Dessa troca. E você começou a escrever há muito tempo? Como é que a arte entrou na tua vida? Você tem como lembrar? Tem. As influências? Tem. A gente, às vezes, vai por um caminho, mas não sabe que aquilo vai ser um caminho profissional, né? Uhum. Então, eu comecei a escrever muito cedo, escrever poesia com nove, dez anos. Porque eu admirava muito. Tinha irmã mais velha, né? Tia mais velha, convivia com elas. Mas elas eram mais velhas, porém, na adolescência. E tinham aqueles cadernos de poesia, né? Trocavam aquelas coisas com os namorados. Eu, aos nove anos, não tinha namorado, né? Mas achava bonito ler aquilo tudo. Uhum. Então, eu comecei a copiar aqueles poemas. No caso da poesia, foi assim. E depois comecei a querer escrever também, né? Os poemas, os meus poemas. Então, eu tenho até hoje aqueles cadernos escritos à mão, cheios de figurinha colada. Que é onde eu fiz as minhas primeiras impressões poéticas. Não abro há muito tempo, algumas décadas, mas estão guardados com todo carinho. Aqueles dez, doze cadernos coloridos. Onde tem ali, né? O que eu pensava da vida naquele momento, né? Uns doze, treze. E aquilo foi me acompanhando muito tempo. E a parte do teatro, por exemplo, foi uma coisa assim muito... Que depois a gente vê que os caminhos vão se escrevendo sozinhos. Quando eu estudava lá no nosso querido Dom Pedro II, Senip, né? Que nós estudamos lá. E lá a gente fez nossos primeiros experimentos, né? Lá também eu comecei a participar dos concursos de poesia. E vi que eu não gostava de aparecer em público. Porque eu faltava toda vez que minha poesia era classificada, se eu tivesse que declamar. Quando eu arranjava o intérprete, a poesia concorria. Quando não arranjava, eu faltava simplesmente, dava o O, né? Então eu era classificada porque não aparecia. Porque eu tinha... Eu nunca gostei dessa coisa de estar na frente do palco. E a primeira peça de teatro eu escrevia no Senip, quando eu fazia normal. Porque a gente queria passear com a turma de aquelas mulheres todas no Tivoli Park. Lembra disso? Do Tivoli Park na Lagoa? Tivoli Park, né? E aí a gente falou, como é que a gente vai arrumar um dinheiro pra levar todas essas pessoas? Aí eu falei, bom, vou escrever uma peça de teatro. Nunca tinha feito isso na vida, nem... Nunca tinha tido vontade de escrever. A gente monta, ensaia, vende os ingressos no salão da escola. E a gente pega esse dinheiro e a gente aluga um ônibus e vai pro Tivoli Park. E foi um sucesso. A gente conseguiu a plateia lotada nos três turnos. Fizemos a peça com várias pessoas da turma mesmo. E ali foi a minha primeira peça de teatro. Quer dizer, nós já recebemos dinheiro com isso. Que legal! Então a gente já fez um experimento profissional disso na adolescência, com 16, 17 anos. E aí depois vieram outras, né? É, e depois na maturidade. Fiquei assim, um teatro... Na verdade aí eu fui pelo caminho da educação. Passei no concurso público, né, pra professora. Com 18 anos passei muito cedo. Com 19 eu estava na sala de aula. E aí, porque naquela época a gente ouvia muito isso. Ah, poesia não dá dinheiro, né? Porque nos cadernos de pergunta, aquelas coisas também que a gente já teve na nossa vida que eram tão legais. Que a juventude hoje desconhece. A gente respondia, né? O que que você quer ser quando crescer? E eu queria ser poetizo. Eu escrevi muito isso nos cadernos de pergunta. Aí um dia eu falei, isso não vai me dar dinheiro. Tem que fazer alguma outra coisa. E foi quando passei no concurso pra prefeitura. Fiz isso com muito carinho. Dei aula há 11 anos. Mas na escola que eu trabalhava, eu já comecei a trabalhar com os alunos esse outro lado. Porque aí eu fiz uma academia poética na escola. Os alunos vinham no contraturno, né? Fora do seu horário pra fazer isso. Eu comecei a... Eu montei um jornalzinho na escola e a gente fazia uma reunião semanal pra fazer pauta, roteiro. Quer dizer, eu já fui pelo caminho da comunicação também dentro da escola. Chegou uma hora que minha participação na escola ficou inviável. Porque até uma aluna dizia pra mim, professora, parece até que isso aqui é um balcão de informações. A escola inteira batia na porta pra saber do jornalzinho, da gincanda, da poesia, de não sei o que. E aí eu não conseguia mais dar conta de dar aula, né? E foi quando eu fui convidada pra ir pra secretaria pra fazer isso. Projetos de cultura e arte para os alunos. Então, foi tudo se costurando e eu retornei à origem, né? Aí sim, comecei a trabalhar só com poesia, só com arte, só com teatro, só com música. Mas gosto da educação. E a produção cultural, você lembra qual foi o primeiro ou um dos primeiros que você produziu, assim, que assinou a produtora cultural? Olha, então, também foi assim, muito por acaso eu não decidi ser produtora cultural. Eu fazia os eventos da secretaria, primeiro os eventos de poesia, porque quando eu fui convidada pra trabalhar na secretaria de educação, foi justamente porque o meu projeto de poesia dava certo e era muito procurado pelas escolas da cidade, pelos poetas até do município ou do estado, vinham pessoas de outras cidades pra conhecer meu projeto de poesia. E ali, então, eu comecei a trabalhar poesia e achava que a poesia só de escrever, ela ficava... num momento ela tinha que sair pro mundo. E comecei a organizar uns eventos de declamação de poesia e uma caravana poética, chamava até caravana poética do projeto Semeando Poesia nos Jardins da Educação. Porque o projeto chamava Semeando Poesia nos Jardins da Educação. E a gente saia com esses alunos aí, declamando pro Rio de Janeiro, pra Universidade de Estácio de Sao, a gente convidava essa aral na Santa Tereza. Aí, a gente tinha essa facilidade da prefeitura apoiar, né? Porque era realizado pela secretaria. A gente tinha uma sprinter onde a gente levava os poetas de camisa, de Petrópolis, os pais, pra gente declamar fora daqui. E aí, como eu comecei a organizar esses eventos aqui na cidade, eu achei que poesia só ficava um pouco monótono e comecei a incluir música. E aí, eu fui conhecendo a juventude, né? Que trabalhava com música, que gostava de tocar e vi que eles também precisavam de uma ajuda. Aí, eu falei, bom, então, já que eu faço a poesia e eles estão incluídos comigo, vamos fazendo os eventos de música, pra eles poderem fazer o que eles querem, não só o que a poesia necessita naquele evento. Aí, comecei com os festivazinhos de rock, né? E nesses festivazinhos de rock, eu produzi uns 50 shows no Petropolitano, de festivais com três ou quatro bandas. Eram eventos, assim, muito procurados. Bandas de garagem, bandas mais conhecidas, bandas de fora. A gente montou uma super estrutura que começou no Clube 85. A gente fez um teatro mariano, tivemos alguns problemas de cadeira quebrada, né? Aquela coisa de juventude é um pouco incompreendida para sempre. E chegamos ao patamar do Petropolitano. Então, a gente fez, assim, muitos festivais. Foi aí que, automaticamente, eu fui virando produtora. Uma coisa natural, né? Aconteceu. E o que você gosta mais de fazer, se é que gosta? Eu gosto de todas essas coisas, né? Gosto também de dar uma variável. Tem hora que eu percebo, assim, pelo meu currículo, que tem ano que eu trabalho mais com teatro. Tem ano que eu trabalho mais com música. Eu já fiz, assim, produção de projetos de música muito importantes, que eu considero, assim, de muita grandeza para a cidade. Quais foram? Ah, eu fiz a produção da roda do Taruíra, né? Que foi um projeto que durou três anos e meio. Na Mozela. Na Mozela. A gente começou junto. Então, ali, eu me sentia sétimo elemento. Nós ganhamos o primeiro prêmio Maestro Guerra Peixe de Música com esse projeto. Foi o primeiro da cidade, né? Verdade. Quando o prêmio nasceu. Foi em 2010. E eu estava lá, né? Foi um projeto que eu escrevi, que eu defendi. Da atuação de 2009, né? Isso. Em 2010, o primeiro ano do prêmio. Isso. Com o Taruíra, também, nós fizemos o primeiro carnaval do Vilarejo. Não existia carnaval no Vilarejo. Fui eu que fiz um projeto. Eu sempre trabalhei com o Vilarejo. Uma parceria muito boa. Até hoje, faço as produções do Shopping Culturais, né? Me orgulha muito. E aí, a gente fez o primeiro carnaval do Vilarejo. Carnaval está lá até hoje, né? Dez anos de carnaval, sucesso na cidade. Que legal. Fiz uma produção importantíssima que eu considero que foi do lançamento do CD da Tribo de Gonzaga, do primeiro CD. Então, eu fiz essa produção toda. Foi, assim, muito legal. E assim vai, né? Eu produzi muitas outras. E os sambistas do Rio de Janeiro? Minha relação com isso? Então, eu gosto muito de... Que gerou aquele livro que eu acho que você não trouxe. Hoje eu não trouxe. Eu tenho ele em casa. Poderia ter trazido. Eu tenho também lá, mas não tenho muitos. Eu trabalho também dentro da Secretaria de Educação com um projeto que eu acho assim, que é primordial, que chama Brasil Musical. Eu sempre li muito sobre música. Eu não sei tocar, nem evito, né? Até nem canto no chuveiro. Eu não tenho vergonha de mim mesmo. Então, eu não canto, mas assim, admiro demais quem sabe fazer música. Eu... A letra, né? Uma coisa que me pega demais. E gosto também de muito de música instrumental. Até as viagens que eu já fiz foi em torno de ouvir música, né? Eu gosto muito de escutar música. E aí, acho que a gente tá assim, né? Cada vez caminhando mais pra uma banalização da música, né? Nós que tivemos essa sorte, né? De nascer no ano, né? Na década que a gente nasceu. A gente viu muitos movimentos importantes. De qualidade. E a gente tava próximo de outros movimentos que nós não estávamos lá, né? Mas era muito discutido na época, né? Anteriores. Bossa Nova, a gente não tava lá, mas a gente... O tropicalismo, né? A parte dos festivais da canção. Sim. Que a gente até pegou, assistiu os dos anos 80, né? Mas a gente tinha aquele repertório, os discos vinham na nossa casa dos antigos festivais. Sim. Então, a gente teve o acesso com a música boa, né? Sim. E aí eu vejo que hoje em dia não tem isso. Porque não existe também esse culto, né? A banda, a música, o disco. A gente tinha aquele orgulho, né? Aquilo era um objeto de valor na nossa casa, um disco. Sim, sim. E agora, né? Você abaixa a música na internet e jogou dela e deixa ela pra lá. Banalizou. Você não pega de novo pra escutar, né? No ano que vem, igual a gente fazia, né? Sim. Então, nós fizemos esse projeto. Foi um pedido na época da secretária de Educação, Mônica Freitas. A gente viu que as escolas estavam tomadas de funk e de música evangélica. Na verdade, isso é uma realidade. Porque, sem crítica nenhuma, mas não é a música evangélica, não é só a música. Não é a música do Brasil, né? A música evangélica tem uma determinada função. Sim. Mas, fora daquilo, a gente tem, né? Uma produção de música, né? Um patamar grande. Que a gente merece, né? Conhecer. E eles não tinham um conhecimento. Então, a gente fez esse projeto que é pra ensinar pros alunos. Eu faço uma formação com os professores. Até hoje ele existe, tem mais de 10 anos também. A gente faz uma formação de acordo com algum movimento. Eu levo disco, levo apostila, faço uma pesquisa anterior. Os professores bebem daquela fonte comigo, dividem, conversam, relembram, né? E depois vão pra escola e preparam seus alunos com esse conteúdo. E esse conteúdo, depois, ele volta nos espetáculos que nós fazemos no Teatro Dom Pedro, em que cada escola apresenta um número de uma das canções desse repertório. Então, esse ano, a gente está trabalhando com as canções que falam da política, no segundo segmento. Então, a gente vai... Eu dei uma série de canções pra eles. Na época da ditadura, na época dos festivais, quando a gente não tinha voz. E eles estão estudando sobre isso. O primeiro, as crianças do... A gente incluiu as criancinhas do ensino da educação infantil. E eles estão estudando a Jovem Guarda. E o primeiro, quinto ano, que é o primeiro segmento, eles estão estudando o tropicalismo. Mas aí eles estudam o movimento inteiro. Não é só as canções. É porque que era aquilo, porque que entrou a guitarra, como é que era o figurino, como é que se vestia na época, quem que introduziu, quem eram os primeiros, né? E assim foi o ano do samba. No ano que eu fiz essa homenagem ao samba, eu tinha escrito meu espetáculo sobre o Noel. Então, eu estava muito na cena do Rio de Janeiro, do samba, porque eu fui pra Vila Isabel. Eu não consigo escrever assim, né? Só sentada na minha casa. Eu tenho que ir lá, né? Então, eu frequentei, fui, conheci, fui nos lugares. Aí, fui nos lugares lá em Vila Isabel, com as pessoas de Vila Isabel, né? Então, eu fiz muitos amigos. E eram amigos do samba. E aquilo foi um crescente na minha vida, que só me falta sambar, né? Porque sambar eu não sei. Mas conheço muito sobre esse assunto, gosto, né? E estou nessa onda do samba. Até hoje eu tenho contato com muitos sambistas. Que legal. E a pesquisa desse livro, como chama o livro do samba? É... Singela Homenagem ao Samba, né? Foi uma grande pesquisa, né? É... Esse livro, que infelizmente eu não trouxe hoje... Tem um Morton que participou, o Nilson... Eu fiz o seguinte, é... Eu tive uma liberdade naquele ano, na Secretaria, de poder ter feito isso. Eu convidei três parceiros, que eram o Nilson Tassi, professor, o Morton Ribeiro e o Valmir Pimentel, que além de professor, ele é lotado aqui, mas ele é de São Gonçalo. E ele toca na Pedra do Sal, ele é coiqueiro, professor de Geografia. O Morton Ribeiro é um grande pesquisador, né? É professor de História. E o Nilson era um grande pesquisador também, professor de teatro, de inglês, mas de teatro nas esportes. Sim, ator. E eles escreveram esses artigos. Então, na verdade, eu fiquei na parte de produção toda do livro, do conteúdo. Trouxemos um caricaturista de São Paulo, que fez pra gente gratuitamente cada um desses homenageados. Nós escolhemos 22 homenageados. Quem escolheu foi o Samba, porque eu fiz uma enquete na internet, convidei as pessoas das rádios, filhos dos artistas, o pessoal do Cacique de Ramos, e quem serão esses homenageados? E eles, não, essa pessoa tem que entrar, essa pessoa... E aí a gente fez essa gama. Depois disso, eles passaram a fazer a pesquisa e fazer esse trabalho, né? De escrever um artigo pra cada um, que seria esse material de pesquisa pros alunos. Cita aí alguns do livro. Desse livro, a gente tem os de sempre, Martinho da Vila, Monarco, Aloysio Machado, que veio a Petrópolis na abertura desse projeto. Cartola. Cartola, muito. E as mulheres, Clementina de Jesus, né? Muitas pessoas, Bete Carvalho, cada um tinha um desenho, né? E cada escola fez homenagem a uma pessoa. Agora, imagina a gente lançando esse projeto, porque ele tinha esse espetáculo em que cada escola apresentava um número, num Petropolitano que foi nessa época, com Aloysio Machado presente, vendo as crianças vestidas de verde e branco e homenageando ele com a música que ele compôs, né? Que é Bumbum, Paticumbum, é dele, né? Ele conseguiu comprar um apartamento com essa música, né? Era no tempo que música dava muito dinheiro, né? Era valorizado, né? Era valorizado, é verdade. E ele esteve aqui na cidade algumas vezes, né? Então, esse projeto Brasil Musical, inclusive, que eu achei ele um sucesso, teve um ano que a gente fez homenagem a Bossa Nova e a gente conseguiu trazer, também gratuitamente, por muito amor da parte dela, a Leninha Andrade, para o dia do espetáculo. Ela veio com o microfone dela na mão, na pastina, quando ela chegou para cantar uma musiquinha ou duas. Ela cantou nove canções, ficou apaixonada, passou o dia inteiro aqui na cidade e a gente teve essa chance, né? De apresentar um mito para as crianças das escolas. Que legal! Numa tarde de terça-feira, por exemplo, né? E você, quais os gêneros musicais que você particularmente gosta, além do samba? Olha, eu gosto, eu sou muito eclética, bastante eclética, né? Mas eu gosto muito de blues, adoro. Gosto de reggae, também adoro. Gosto de escutar, né? E gosto de música brasileira. Tipo assim, se chegar na minha casa, só tem CD de música brasileira. Chegou um momento na minha vida que eu fiquei muito patriota, muito... Eu sou muito defensora da cultura do meu país, sou muito bairrista, sou muito metropolitano, defendo, adoro todo mundo que vem aqui, eu levo para tudo quanto é lado. Tenho orgulho dessa cidade, né? E tenho orgulho do meu país. Mas gosto de escutar o blues, essa é uma herança aí do meu irmão. Eu cresci, né? Ouvindo rock, blues. E blues é uma coisa que eu acho lindo. É uma delícia. Maravilhoso. Muito bom. E depois, os livros. Qual foi o primeiro que você editou e comemorou, soltou fogos? Então, como as coisas vão acontecendo na minha vida sem muita pretensão, elas acontecem primeiro, depois é que eu visualizo o que aconteceu, né? Quando eu fazia esse projeto de poesia na escola, lá na Vila Filipe, que agora se chama a Escola Municipal Doutor Rubens de Castro do Bom Tempo, agora não, há uns 10 anos, talvez ela já chame isso, né? Eu, como eu fazia um projeto contínuo com os alunos de lá, então eu tinha, assim, uns 50, 60 alunos que faziam aulas de poesia comigo. E a gente produzia muito, porque era semanal. Então, a gente começou a fazer os livros dos alunos durante o tempo. Aulas de poesia, como é que é isso? Era. Então, não era uma aula para ensinar poesia. Para estimular poesia. Ensinar a gostar de poesia e de criar. Então, era muito interessante com oficinas, né? Eram oficinas literárias, oficinas criativas de... Vamos dar um tema, vamos discutir um assunto, vamos falar sobre essa escola, esse estilo, um dia vamos falar de soneto, como é que é isso, né? Quais são as principais, qual que você gosta, oficinas de declamar, receber pessoas, troca com escritores. Era isso, né? Esse movimento acontecia, foi contínuo na escola. E aí, a gente começou a produzir um livro por ano com esses alunos. Nós fizemos oito livros. Escola pública, cotizado entre os pais. A gente fazia uma produção pequena, os pais pagavam a página, quem não podia pagar a escola resolvia esse problema. E assim, nesse período da escola, a maior emoção que eu tive foi conseguir levar 80 alunos que estavam nesse livro para lançar o livro na Bienal do Rio de Janeiro. Imagina um ônibus chegar com esses alunos todos de escola pública. Nessa época, a gente inventava muita moda, né? Eu fiz assim, Poetas da Vila Filipe do Brasil. E todos eles escreveram sobre o Brasil. Então, era um livro totalmente positivista, porque a gente tem muita coisa para reclamar. Mas, quando a gente para para pensar, a gente tem muita sorte pelo país que a gente tem, né? Porque a gente não tem notórias guerras civis. A gente pode falar um pouco, né? Não muito, mas a gente pode se expressar, né? Então, a gente tem algumas... Aquilo que planta dá realmente é isso, né? Jogou uma sementinha no seu quintal, nasce, né? Então, a gente tem e, às vezes, não sabe aproveitar. Mas, aí, a gente pegou e estampou em transfer, na época, a poesia de cada aluno na capa do livro em sua camiseta. Então, eles entraram para aquele corredor de autores, que é um corredor de autores na Bienal, né? Então, quem são eles, os autores? Aí, aquela turma de crianças e jovens, né? Com seu livro na mão, para autografar na Bienal do Rio de Janeiro. Porque, para alunos de escola pública, ou alunos de comunidade, né? Dependendo do aluno, ele não vem nem ao centro da cidade. Principalmente, ir no Rio de Janeiro e ir dentro de um evento como uma Bienal. Aí, eu me realizei muito. Eu me realizo mais ainda com isso do que com os meus próprios livros publicados. Hum, que legal! E o seu primeiro publicado foi? Qual o título? Então, meu primeiro publicado, meu solo, foi isso. Meu... Foi intenso. Primeiro solo. Que é unido minhas poesias. Intensa. Intensa. Isso. Legal. Capagura. 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 Esse livro, ele é assim, uma brincadeira... Ele durou um ano para ser produzido, né? Mas tem poesias desde a minha adolescência, porque eu não quis descartar a minha primeira produção poética, mesmo que eu não ache que sejam boas. Mas eu falei, depois de tanto escrever, viver tudo isso, eu não vou agora descartar. Então eu vou fazer um livro com a produção até 2010, que é essa, e depois eu faço um de 2010 adiante. E foi o que eu fiz, dividi a minha produção em dois livros. Quando eu editei o segundo, eu falei, agora eu não tenho mais nada para fazer o terceiro. Mas eu já, nos celulares da vida, no trânsito, nos intervalos, não sei se você escreve assim, né? Eu escrevo em qualquer lugar. Parei, tem hora que eu estou com aquilo na cabeça, eu tenho que estacionar o carro e escrever ali para não perder aquela ideia. E aí quando eu vi, eu falei, pô, já tem uma produção enorme, eu tenho que tirar do celular, botar no computador, acho que perca, né? Ou deixar pés aí, porque deve vir o terceiro daqui a pouco, né? Mas isso aí são poemas, às vezes, até adolescentes. E tem a capa de um amigo de Porto Alegre e a diagramação foi de um outro amigo de Curitiba. E eu não consegui sair desse nome Intensa, porque o segundo livro também tem esse nome, Intensa 2. Será que eu consigo enxergar? Sobre o meu amor, meu amor não há de morrer de descaso, nem de colecionar angústias e vazios. Meu amor não há de ter tons sombrios, por promessas não cumpridas por acaso. Meu amor há sim de se ferir com gestos que caminhem contra a ideologia. Meu amor há de sentir essa dor fria, se perceberem gratidão de seus adeptos. Meu amor não há de se entregar aos poucos, de corroer-se numa luta em vão. Não há, por certo, de sofrer amputação. Não há de rebelar-se em devaneios loucos. Bem que Intensa, o nome não tem a ver. Intensa. Leiam aí. Pode ser o do novo? Pode, você escolhe. Esse não é do novo, mas eu vou ler esse poema. Esse é um poema um pouquinho mais clássico, embora eu sou bem desconstruída dessa coisa do clássico dentro da poesia. Eu não tenho um estilo, mas ele fala, chama Sobre Barcos. Cada barco que parte é um sonho à deriva. Uma busca incessante é roteiro no mar. Esperança faminta, incandescente e viva, sem promessas de encontro ou de seu retornar. Cada barco que singra, que ganha o oceano, tem em Deus seu destino, é vácuo, é vão. É luz de estrela, sem rumo, sem plano, é nau que transporta a cor da emoção. Cada barco um segredo, um mistério procura, a própria loucura que a mente lapida. Tracejar seu destino, sua volta, é tortura. É do mar, é do vento, seu caminho é da vida. Cada barco, o homem que guia seu barco, o sentimento em seu coração, cada dor, cada anseio, o querer, tudo é marco, que segue a corrente e não tem direção. Bacana, muito legal. Essa foi a estreia, né? E aí depois você lançou a outra coletânea. É, aí eu lancei Intensa 2, que na verdade eu fiquei querendo escolher um nome para esse livro. E aí eu conversei muito com um amigo meu, que é um grande doutor, pós-doutor em literatura, Pedro Lira, que mora em Campos. E aí quando eu mostrei para ele os nomes, eu falei assim, Pedro, eu estava pensando em colocar esse nome, o que você acha? Ele, que bom que você estava só pensando, que é uma porcaria. Aí eu falei, aí eu fiquei o livro pronto, e eu não consegui decidir um nome. Aí eu falei, ah, vou botar Intensa 2. Mas aí é isso mesmo, segue em uma linha só e está tudo certo. Aí é isso. Intensa 2. Muito bom. Porque não é o nome, né? Aí eu fiquei nesse Intenso para sempre. Agora eu vou fazer o 3. As letras parecem que estão diminuindo os livros. Como assim? A fonte? É. Não, essa aqui é até maior. Não, no decorrer dos anos. Dos anos. As pessoas têm editado as letras menores. A gente não deve fazer isso. É verdade. Tem que ler mais distante também, né? Bem te quer. Eu queria simplesmente abrir os braços, abraçar os traços, que tracejam teu carinho, tua. É melhor ler primeiro, uma vez. Eu preciso do meu óculos. Depois eu leio para você, que eu estou conseguindo ler, tá? Lê para mim, você. Esse aqui. O que quer que eu leia é esse, não? Então, tem poesias que eu escrevo uma vez só e nem também tem intimidade com ela. Bem te quer. Eu queria simplesmente abrir os braços, abraçar os traços, que tracejam teu caminho ao futuro. Só queria simplesmente alumiar a estrada, estreitar distâncias que separam teu destino de um futuro puro. Só queria simplesmente, naturalmente, doação, entregar-te um sorriso, uma fagulha de emoção e o que fosse preciso para indicar o bem que esse querer tem. Eu só queria simplesmente, na simplicidade dos atos, ser. Bem querer, bem viver, paz trazer. Isso eu fiz para o meu filho. Lindo. Muito legal. Qual a idade dele? Agora ele tem 18. Legal. Ele escreve também? Então, olha só, geração, né? A gente que lida, eu sou professora, não estou em sala de aula, mas a gente vai encontrando como que essa coisa de ensinar poesia, na época eu fazia um trabalho com os alunos e era um trabalho muito escrito. Meu filho escreve muito, mas ele escreve no computador e ele só lê em inglês e só escreve em inglês. E eu não falo em inglês. Então, eu vejo ele escrever um dia, eu discutindo com ele sobre isso. Poxa, mas eu não te vejo mais com o livro na mão. Isso é até bom para o alerta para os pais. Eu não te vejo mais com o livro na mão. Você lia tanto, livros enormes, tal, tal, tal. Ele falou assim, mas eu leio o dia inteiro. E realmente, ele falou assim, você acha que o que eu faço no meu iPad não é ler? E é verdade. Hoje em dia, as estruturas tecnológicas mudaram, né? Essa nossa linguagem com o mundo. Então, ele realmente escreve muito, mas não escreve, não tem aqueles cadernos que eu tinha, e lê muito. Só que ele lê o que ele quer. De outra forma. Agora, a gente tem muito essa coisa do book, né? Vou ler um poema. Faça isso. Que esse eu gosto muito. É um poema pequeno, mostra como é meu estilo, mais ou menos agora. Eu falei, isso aqui foi naquela época daquele protesto no Maracanã dos índios, né? E é uma questão que eu me preocupo muito, né? Como que os índios estão, né? As tribos estão diminuindo no Brasil, eles estão perdendo a identidade, né? Chama Silêncio Sem Cor. O cheiro da terra Impresso na tez A marca da guerra Que nunca se encerra O sangue no barro A barra tamanha O canto de dor Emudece Não há pagelança Nem prece Só há violência E o fuzil Assim, as autoridades Com suas arbitrariedades Dizimam o Brasil Verdade Enfim, né? Eles estão sempre sendo dizimados, né? É, assim, né? Todo lugar do mundo Infelizmente, né? É Mas então E aí? Fala mais sobre as suas outras produções culturais São milhares Eu quero falar agora dos teatros Pois é, faça isso Então, e quando eu fui por essa onda de escrever peças de teatro foi também uma forma de dar aula porque eu acabei escrevendo textos que trouxesse alguma mensagem Preocupada sempre de estar transferindo algum conhecimento para a plateia, né? Que na verdade o que eu sei é da aula, né? Então eu não sei fazer muito esse roteiro da fábula Eu não escrevo fábula Eu escrevo crônica Escrevo poema Escrevo mais o que traduz o meu dia, né? Então eu comecei com essa onda de peças históricas e peças que falem de alguma coisa que eu pesquiso porque eu gosto muito de pesquisa Talvez quisesse até fazer história porque eu acho muito interessante E agora a gente tem duas peças, né? Que estão aí em circulação que é o Encanta Noel que ele tem o retorno depois de cinco anos e é uma peça que a gente já conseguiu apresentar na soma do primeiro momento e agora que tem seis anos de quando ele nasceu até agora mais de 60 vezes Então a gente já fez esse espetáculo muitas vezes Isso é muito bom, né? Normalmente, contrariando uma tendência local, né? De curto tempo de história de espetáculo Pois é, porque costumo dizer que o teatro é uma arte muito cara, né? A gente acaba quando vai cobrar um cachê as pessoas não compreendem muito porque acham assim Ah, mas dura uma hora só só que a gente dura um ano preparando uma profissão E tem figurinha no cenário E você fica... E a indefinição de quando você vai conseguir ter o retorno desse investimento, né? Sim Então o Noel, ele tem agora uma formação nova, né? De dois anos pra cá E ele foi um projeto que eu consegui aprovar na Lei Rouanet na primeira vez Então a gente fez pelo Ministério da Cultura É bom até pras pessoas saberem que a Lei Rouanet não atende só o Chico Buarque, né? O Caetano Veloso Eu tenho que agradecer quatro projetos meus que foram incentivados pela Lei Rouanet Claro que não ficamos ricos mas ganhamos honestamente trabalhamos, né? Com um pouquinho mais de conforto e levando uma melhor qualidade de produção para os nossos atendidos que geralmente são comunidades Então a gente fez dez espetáculos vinte espetáculos pela Lei Rouanet Que legal Na época dez em escolas públicas e dez em comunidades do samba E agora ele está aí em circulação E tenho agora o Contando e Cantando os Sonhos de Dumont que também está circulando Inclusive amanhã vou estar lá na UCP Depois de amanhã quarta-feira na UCP apresentando esse livro que é um livro que é o meu último livro Foi um livro editado agora em abril ele saiu Contando e Cantando os Sonhos de Dumont Esse texto na íntegra é o espetáculo que a gente apresenta em teatro e música Com as ilustrações do Rodrigo Santana CB E a gente faz o enaltecimento a Santos Dumont Esse texto já existe há dez anos mas ele só virou livro agora Esse texto teatral também a gente já apresentou As canções são minhas com o Renato de Rezende São onze canções em espetáculo Onze canções Onze canções nossas Eu com o Renato tenho umas 60 canções em trilha teatral porque a gente já fez mais de 15 espetáculos tem muitos com música e a gente vai estrear daqui uns um mês e meio dois o Retalhos do Brasil que também é uma segunda montagem de um texto que eu já trabalhei com ele bastante que também tem músicas minhas e do Renato É muito legal ter livro É um prazer muito grande e parece assim a gente deixa um pouco da gente para o futuro Sim, fica ali registrado Porque um dia esse livro vai circular que vai ser vendido para um sebo ele vai circulando de mão E é muito legal também quando a gente faz um trabalho desse ligado à escola que você vê as crianças abrindo lendo seu livro viajando com você agora quando eu escrevi esse livro eu não sei te dizer tem 10 anos que tem esse projeto eu sei que eu escrevi agora eu não me lembro que época porque eu escrevi esse livro para São José do Moro não lembro E a Bem Cultural é uma editora fala sobre ela A Bem Cultural é uma empresa de comércio produção cultural e dentro das atividades dela tem a editora e então eu já fiz os livros da Confraria da Poesia Informal a gente vem produzindo essas antologias que são livros cotizados mas a partir do ano passado eu resolvi dar um up nessa parte da editoração porque é muito carente para os autores independentes e novos terem como publicar seu livro então a gente buscou esse caminho de fazer esse trabalho conseguimos já uma clientela legal a gente já está aí produzindo cerca de 20 livros já foram editados pela Bem Cultural já foram lançados são edições independentes eu estou nesse momento produzindo 5 livros que legal então além de viajar nos meus livros eu viajo nos livros nos livros desses autores nem sempre são os metropolitanos tem muita gente que não é daqui e eu tenho assim uns 3 de muito destaque nesse momento dois assim que são muito importantes um é sobre a história do Kitandinha que é do Luiz Carlos Boralem então a gente está trabalhando intensamente nesse livro ele está sendo feito a 6 mãos eu na parte de coordenação dessa estrutura ele que fez os textos mas não é escritor e o escritor e designer Alexia Vena que é petropolitano mas mora em São Paulo e aí o Alexia vem já vai vir pela segunda vez essa semana que vem essa semana e fica aí 4 dias com Boralem mergulhado nessa história ele vai trazer fotos de história e de pesquisa do Boralem de arquivo dele e fotos atuais do Marco Odoni então é um livro que está sendo muito esperado que legal está sendo um prazer poder deixar isso para o pessoal eu tenho uns 10 livros escritos mas nenhum publicado procurei a Bem Cultural exatamente quem sabe o meu primeiro estreia pela Bem Cultural é um prazer para a gente que legal e então aí você aí depois tem mais aí para mostrar é e eu também quero só de citar o segundo livro já que eu estou na oportunidade que eu também estou fazendo um trabalho com muito carinho que é um livro comentado sobre as canções do músico Serginho Meriti então eu tenho ido para o Rio frequentemente para gravar os depoimentos dele sobre cada canção das escolhidas vão ser cerca de 25 canções no livro e que ele comenta porque que aquelas canções nasceram a história de cada uma delas então eu tenho os depoimentos gravados que eu vou ter que transcrever o livro vai ser meu mas é sobre a história dele que vai acompanhar esse ano os lançamentos porque ele está em 40 anos de carreira e ele tem 1.200 canções gravadas é uma honra para mim de Petrópolis ser convidada para fazer um trabalho tão grande de um autor tão conhecido porque a gente às vezes não conhece o nome mas as músicas muita gente sabe cantar sim ele era muito amigo do Bira eles eram amigos na época do reggae 40 anos atrás ele é na verdade são parceiros não tem parceria tem algumas parcerias sim mas o Bira cantava muitas canções do Serginho tem algumas parcerias e eles eram amigos de verdade e o Serginho é aquela coisa não sei como é que é a sua vida ele só gosta de escutar reggae ele vai para o samba o samba que sustenta ele autor do deixa a vida me levar minha preta não sabe o que eu sei muitas canções do Zeca Pagodin ele é que compôs e agora Diogo Nogueira tem uma música maravilhosa chamada Clariô no CD Maria Rita tem duas canções dele em cada CD então ele é uma pessoa muito procurada para compor mas quando você escuta a vida dele ele só gosta de escutar reggae ele ama reggae ele adora reggae é o Bira Bira também é um grande compositor de reggae da história reggae brasileira de Petrópolis é um marco é sim mira bom então o que mais de CD tem um ali que você um de livro você não mostrou eu fiz o primeiro Infanto Juvenil que é esse aqui Deus Criou o Mundo e Deus Criou o Mundo esse foi meu primeiro livro lançado para crianças também é um texto em poesia e Deus Criou o Mundo é ótimo porque na verdade parece que é uma coisa religiosa ilustração Rodrigo Santana foi o primeiro livro que o Rodrigo ilustrou na vida ele não foi convidado a fazer isso as ilustrações são belas belíssimas é um trabalho que eu gosto muito ele é em poesia nesse caso até toda rimadinha metrificada porque também eu já tinha essa poesia câmera PB mas vou deixar passar pela de lá também é coloridinho mas fala assim mais da responsabilidade isso fala mais da responsabilidade ecológica e social que a gente o homem está destruindo a gente receber o mundo de alguma forma quem criou o mundo quem se foi Deus se não foi cada um tem suas crenças mas qualquer forma a gente vai às vezes destruindo não valorizando os recursos e aí a gente um dia como se fosse Deus cobrou e agora olha só que bagunça que você fez vamos voltar a arrumar e o homem se imprimiu de consciência e começou a modificar então no final ele vai consertando o mundo que está doente dá uma leva de esperança de responsabilidade para as crianças que a gente tem que cuidar senão ele vai ser destruído realmente nós ganhamos de presente um mundo tão bonito e com as nossas faltas de cuidado nossa responsabilidade com o solo com a mata com os animais a gente vai destruindo o mundo então ele fala até atrás dessa mensagem de vamos assumir nossa responsabilidade sobre esse espaço que esse espaço é a nossa casa é muito interessante Deus em ato transparente crendo um homem eloquente não previu a consequência o homem é sábio esperto mas por julgar-se moderno não respeita sua essência o homem em sua grandeza quis conquistar a riqueza inventou logo o progresso fez prédios e na arquitetura quis provar a sua própria altura vaidoso amou o seu sucesso o homem errou na medida sua audácia destemida ameaça a criação fez carros fábricas estudo mas não criou o escudo contra a poluição fala dessa mensagem essa letra está melhor de ler para criança o livro também fica cheio um dia você sabe que eu estou presidente da Academia Brasileira de Poesia e essa coisa de academia de grupos poéticos é uma discussão muito grande das funções de cada uma no mundo tem muita gente que critica essa coisa do acadêmico mas a academia ela guarda a memória da nossa cidade a memória poética da nossa cidade existem livros que a academia possui que nem no centro de cultura nem na biblioteca municipal existem e a história desses escritores que passaram por aqui então é muito importante isso mas não é um lugar de construção literária de oficinas literárias não é um espaço de escrever é um espaço mais de você mostrar até porque para ser titular da academia você já tem que ter uma obra pronta poemas publicados nem que sejam em blogs tem que ter uma vida literária conceituada e reconhecida sem muito hoje essa coisa de que tem que ser tradicional não existe isso porque não existe isso na obrigatoriedade do estatuto da academia mas aí para essas outras pessoas que não frequentam a academia eu senti um vácuo então há uns anos atrás nós criamos a confraria da poesia informal que é um grupo de poetas que através do facebook escrevem e ali a gente propõe brincadeiras chamadas de desafios fizemos vários saraus na cidade varal de poesia mais uma brincadeira né jogos poéticos e com isso também a produção cresceu muito nós começamos com sete poetas de Petrópolis e a gente tem uns 300 agora espalhados pelo mundo não é só petropolitano e aí o que fazer com essa produção toda nós começamos a lançar uma ontologia anual essa aqui foi a terceira foi lançada ano passado na Bienal do Rio de Janeiro mas no ano retrasado nós fomos para São Paulo lançar na Bienal de lá e no primeiro ano também lançamos na Bienal do Rio de Janeiro e esse é um prazer enorme quando a gente consegue chegar a um grupo de 40 pessoas né que não se conhecem porque se conheceram só no facebook e se abraçam num momento como esse de lançar uma obra coletiva então eu acho que esse é um grande marco para a história da poesia ao nosso redor porque nasceu aqui em Petrópolis né e no por exemplo no segundo ano da antologia nós tivemos os prefácios assinados por dois confrades nossos da confraria um da África e um do Japão então cada um né tem seus poemas publicados brincam com a gente ali diariamente pelo facebook mas a gente nunca ia conhecer por acaso eu conheci esses dois porque as pessoas de fora tem muito mais disponibilidade que a gente daqui né um veio a Curitiba uma época e veio dar um pulinho em Petrópolis para me conhecer que legal como se e as vezes a gente deixa de tomar um café com o nosso vizinho porque ah não deixa pra amanhã deixa pra amanhã ele pegou um ônibus né um avião para o Rio de Janeiro um ônibus para a Petrópolis para vir aqui me dar um abraço e o outro nós conhecemos agora semana passada em Friburgo que é o Eduane Loureiro que foi quem fez o segundo prefácio ele estava em Friburgo e nós pegamos eu falei agora eu vou pegar o carro e vou lá em Friburgo conhecer ele lá a gente raptou e ele passou um dia e meio em Petrópolis então a gente conseguiu se aproximar esse é o terceiro da Confraria são poetas espalhados aí pelo Brasil Confraria da Poesia é um projeto é um movimento livre de poesia né legal vários poetas vários poetas sambistas poetas poetas que nunca escreveram nenhum livro poetas que já escreveram livros né coordenador do curso de letras da UCP Leandro tá aí muito legal são pessoas que não tem a pretensão né de serem profissionais dessa arte mas que litam por ela todo dia né muito legal e aí é possível sobreviver de poesia então de poesia o que a gente percebe é o seguinte né eu coordeno alguns concursos literários na nossa cidade o do festival de Raikai de Petrópolis já é o quarto ano é não é no Bunkasai é da semana da associação da semana da cultura japonesa que é feita pela senhora Mi pela associação Nikkei de Petrópolis então é mais ou menos irmã nasceu junto mas agora é uma parte mais de pesquisa fica com a associação que acontece na casa Cláudio Souza e a festa da prefeitura mas é a fundação que realiza esse concurso também né então coordeno esse coordeno o concurso de poesia da Boyfest que já vai para o 25º ano eu coordeno a 18 e tem a festa Serra Cerata que a gente tem um concurso de poesia eu fui jurado num deles e aí a gente percebe o seguinte que o movimento de poetas conhecidos entre nós no Brasil é muito grande quando eu recebo as inscrições eu conheço muitos daqueles nomes são nomes que a rede divulga o tempo inteiro que ganham premiações no Brasil inteiro que todo quando eu falo com o poeta você conhece o Geraldo Trombim? conheço você conhece o Geraldo intercâmbio há um intercâmbio muito grande porém não são esses poetas que estão nas livrarias então como sobreviver de poesia se não se valoriza o novo nós todos estamos trabalhando com isso nossos nomes são reconhecidos no Brasil inteiro mas quem é que compra o nosso material se colocar o nosso material numa livraria é muito caro então eu não posso dizer que dá para sobreviver de poesia no Brasil que seria mentira independente dos novos e não muito reconhecidos independente da qualidade da obra sempre foi uma linguagem difícil de mercado porque nunca se vendeu muito a poesia eu já fui ter contato com editores importantes de editoras grandes levando algum trabalho e eu já tive a resposta esse livro eu quero patrocinar esse aqui a gente edita amanhã você acaba de escrever e traz mas de poesia a gente nem analisa a obra então quer dizer a gente nunca vai chegar nas editoras grandes por isso a gente faz uma editoração barata simplória ou pelo menos independente como a gente produz na Bem Cultural para a gente ter o prazer de ter nosso livro publicado mas acaba sendo bancado pelo mesmo pelo autor porque se o autor não fizer isso é difícil ter um prêmio não existe mas é muito raro um prêmio literário que dê essa posição e o que você diferenciaria da poesia escrita e ela falada e ela interpretada muito eu costumo falar o seguinte estava até comentando com esse amigo japonês que é o Edwene que existem três tipos de poesia a poesia que você vai mandar para um concurso a poesia que você vai declamar no evento e a poesia que você vai escrever para ser lida porque tem coisa que eu leio que você vai ler da minha produção e você vai falar poxa que interessante agora você tem que parar para ler com calma se eu declamar vai perder uma metáfora uma compreensão de algum trecho então são três tipos de poemas diferentes aí já vira comercial você produz para ser comercial produz para ganhar o concurso e você vê que o coloquial funciona melhor sendo dito você vê o Álvaro de Campos eu pelo menos particularmente sinto assim o Álvaro de Campos sendo declamado ele me soa melhor do que o Alberto Caeiro falando de perna pessoa a Elisa Lucina por exemplo tem uma poesia que tem trechos coloquiais que ela evoca muito bem e ela tem aquela coisa o que ela falar fica bonito é verdade ela interpreta maravilhosamente bem as pessoas podem acabar com o poema na declamação ou não resume a sua vida cultural e artística e literária em um minuto que acabou o programa eu sou uma operária da cultura isso é minha missão minha vida eu trabalho e gosto e me divirto nos meus ambientes de trabalho se eu não fizer isso não dá tempo nem de me divertir porque a minha vida é essa eu tenho um enorme prazer de acordar pra produzir cultura e de dormir sabendo que eu deixei minha contribuição pro mundo beleza muito bom isso obrigado a você por esse carinho e por esse convite valeu o programa Camarim fica por aqui domingo teremos reprise às 19h30 desse mesmo programa e um belo dia esse programa irá para o Youtube eternizado na internet para sempre então um grande abraço a você e até o próximo Camarim onde o artista se revela tchau 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 tchau